Dois. Dois. Bom, foi o que a Laura me disse. Que a Helena falou que por culpa dela vocês tinham brigado. Ah, foi? Como? Por quê? Sim? Bom, pela minha não. Como? Foi um jogo que... Ela tá aqui! Ela tá aqui! Tá aqui! O que foi? Crianças, por favor, não toquei nada. O que é que eu fico com vocês, meus lindinhos? A gente vai sair com o Bruno. Vocês vão o quê? Bruno Romero. Esse sou eu, Ana. Espera aí, espera aí. Como assim vão sair com o Bruno Romero? Pra onde? Como assim? É que o Bruno vai levar a gente pra ver os... os... os meninos do Show dos Mimos. Ah, é verdade! Bom, eu acho que você dança muito bem. Dança muito bem, mas você mente muito mal. Você nos dá permissão, Ana. Mas vocês não me disseram pra onde vão, meu amor. Vamos dar permissão? Foninho, espera aí. Eu já sei, já sei. Os gêmeos. Seis vezes oito. Quarenta e oito! Ah, isso! Muito bem! Bom, tá bem, mas é só por isso. Mas vão com cuidado. Comportem-se bem, por favor, hein? Vocês dois, principalmente. Ok? Sim, Ana. Bom. Partners, marchem! Bruno! Bruno! Minha mãe, Bruno! Cuida bem dos meninos, hein? Mais rápido! Viu? Que coisa engraçada, né? Vamos, vamos, vamos! Você é um pinguim! Bom, então, o que aconteceu com a Laura? É que a Helena humilhou ela na frente da faculdade inteira. Como assim ela humilhou? Ela disse que a Laura é uma pobre tola. Não. Olha só, eu tô muito preocupada com as atitudes da Helena. Eu também. Como isso vai terminar, Nando? Finalmente em casa! Com cuidado, partners. Crianças, minha pequena luz... Posso saber se são horas de chegar? Bruno, você por acaso não tem um relógio, meu filho? Perdão, minha Ana. Acontece que nós tivemos uns pequenos probleminhas, sim? Que pequenos probleminhas? Nada, nada, nada! O que é isso? Estão escondendo alguma coisa de mim e isso não tá certo, hein? É que nós compramos uma coisa. Compraram o quê, meu amor? Espera aí, coração? O que compraram? Você não pode ver nada, Ana. Por que não? O que que é, Bruno? Eu não sei de nada. Bico... Fechado. O que é isso? Estão me confundindo. Vocês foram comprar alguma coisa e não iam ver as crianças? Tá bom, tá bom, tá bom. Nós temos que mostrar pra ela, não é? Sim! O quê? O que vão me mostrar? Nós juntamos dinheiro... E nós compramos... Um violão! Pra que você não sinta tanta falta da sua mãezinha? E o papai deu dinheiro pra gente. E eu usei o dinheiro que a fada me deu. Comprei um parecido com o que você me mostrou. Toma, Ana. Beijo estalado. Beijo estalado. Beijo estalado. Beijo estalado. Beijo estalado, Alícia. Sim, minha princesa. Beijo estalado. Eu te amo tanto, Alícia. Eu amo tanto todos vocês. E muito obrigada, crianças. Muito obrigada, muito obrigada Muito obrigada, minha luz E aí, gostou do violão? Sim, senhor Obrigada, graças às crianças E ao senhor Olha, muito bem Pelo contrário, Ana, obrigado a você Você ganhou todo, todo o nosso carinho Eu posso entrar? Sim, claro, mas é claro que pode Bom, é o seu quarto Obrigado Eu já recebi ligações de três especialistas Sobre o assunto dos gêmeos E eu quero que vejam os meninos o quanto antes Porque eu estou preocupado, muito preocupado O assunto é delicado, na verdade É, é delicado sim, também me preocupa E eu estava lendo, como o senhor sabe E imprimi algumas coisas, porque Sabia, senhor, que tem muitas crianças que têm esse problema Mas que também continuaram em frente Imagina isso Colocar em discussão se devemos dar remédios aos nossos filhos Outra razão a mais para não dormir Ai, que bom que o senhor tocou no assunto Porque, adivinha o que eu comprei? O quê? As ervas! Quase? A valeriana, o maracujá, flor de laranjeira O seu chazinho Obrigado, Ana Vamos ver se funciona e o senhor deixa de ser chadão Obrigado, obrigado O que você disse? Eu disse chazão, chá Eu gaguejei, é um chazão, chá Tá Não, 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 não Não, senhor Não o quê, Ana? Não disfarça, não disfarça, não podemos Eu já vi, já vi que o senhor está me olhando Ai, senhor, desencosta Mas, o quê? Olha como o senhor está me olhando Fez aquele olhar assim, ó Eu conheço Está fazendo assim Mas, espera aí, qual o olhar? Qual o olhar? Qual o olhar? Espera, por favor, Ana Você fala de inocente, não combina Qual o olhar? O senhor fica assim É a sua linguagem corporal Está indo e voltando Não, senhor Eu não estou fazendo isso Está assim O senhor está fazendo assim Quase assim, ó Ana Senhor Senhor Ana, eu só quero Não, 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 não Mas eu já sei, já sei, já sei O senhor que é o culpado dos seus filhos terem o TDAH O quê? O TDAH? O TDAH, o senhor sim Porque o senhor não está prestando atenção Está prestando atenção Não, mas é claro Senhor, o senhor não presta atenção no que faz Nas decisões que toma Nas promessas que tem que cumprir Eu já vou Já vou eu e essa minha boca grande Não, não presta atenção naquilo que o meu coração diz Deixe-me roubar teu coração Não, não presta atenção no que faz Vamos lá.